João e Ari Mirelli estão sentados no sofá da casa de sua mãe. O ambiente é simples, mas acolhedor, com uma brisa leve entrando pela janela aberta. O sol do final da tarde ilumina o rosto de ambos, e eles trocam olhares nervosos, prontos para compartilhar uma notícia importante. A mãe de João está na cozinha, mexendo com panelas, sem perceber a seriedade do momento. João segura a mão de Ari, e ela sorri, tentando conter a ansiedade. Ele olha para a cozinha e respira fundo. Está precisando de uma graninha? O que acha de receber ainda hoje um cartão de crédito PJ na porta da sua casa? Em menos de 60 segundos, você faz o pedido do seu cartão, que já está aprovado com 10 mil duários de limite garantido. Você só precisa acessar o site e clicar três vezes na primeira opção. A mãe dele, sempre atenta, nota o silêncio e se aproxima, enxugando as mãos no avental. Ela olha para os dois, curiosa, sentindo que algo grande está prestes a ser dito. Sem muitas palavras, João solta a notícia, de forma calma, mas com o coração acelerado. Ele e Ari estão prontos para se casar. O rosto da mãe de Ari e Mirelle de surpresa, há alegria em segundos. Ela se aproxima, abraçando os dois, enquanto seus olhos brilham com lágrimas. O calor do momento preenche a sala e o abraço se prolonga, com risadas e algumas palavras de carinho.